O segundo dia de programação do Setembro Amarelo em Fernando de Noronha foi marcado pela capacitação Primeiros Socorros Psicológicos e pela palestra Emoções a Serviço da Vida, ministrada pela psicóloga convidada Andréia Chaves. A atividade aconteceu no auditório da Unidade de Saúde da Família Dois Irmãos e contou com a participação de profissionais da saúde, da assistência social, corpo de bombeiros, polícia civil, conselho tutelar e da comunidade. A administradora Thalita Figueiroz esteve presente na abertura do evento e falou sobre a importância de cuidar da saúde mental. Hoje é falar sobre saúde mental e Andréia vai poder falar uma empatia sobre isso, mas falar sobre saúde mental é delicado para muita gente, é sensível, algumas pessoas ignoram o fato de precisar ter esse cuidado, mas são as pessoas que estão sendo mandando, tomam o remédio e resolvem contar a verdade que tudo está passando na mente e a gente, controlando a mente, a gente resolve tantas coisas, mas nem se permite isso. Além de capacitar os profissionais para o atendimento à pessoa com sofrimento psíquico, a psicóloga Andréia também falou sobre a importância de cuidar do corpo e da mente a favor da vida. A cultura de uma organização, a cultura de uma casa, de uma cidade, ela é feita através dos líderes e Noronha hoje tem o apoio direto da administradora e da secretária de saúde. Então nós temos aqui uma água jorrando para que sementes possam germinar. Então cuide da sua saúde física, entenda o que é que do seu corpo precisa estar em funcionamento. Faça o básico, beba água, coma, faça atividade física e durma. Cuide das suas emoções, porque suas emoções é que de fato vão permear, vão dar cor à sua vida. Cuide dos seus vínculos sociais, é importante que nós tenhamos amigos, porque quando um cai o outro levanta e guarde a sua fé de que nós podemos viver melhor e com mais qualidade de vida. Então desfrute daquilo que você tem, porque sempre há algo a ser desfrutado. Descanse naquilo que você não consegue mudar. Existem coisas que nada que você faça vai mudar a situação. Se desenvolva naquilo que é a sua responsabilidade. Decifre qual que é a sua estação e decida viver. Só assim a gente vai conseguir preservar a vida. A programação do Setembro Amarelo em Fernando de Noronha segue até o dia 22 com capacitações e rodas de conversa com profissionais da saúde. O Setembro Amarelo é uma campanha realizada nacionalmente e tem como objetivo trabalhar a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. A gente precisa não só ser a ação hoje, não só o mês de setembro, mas dar seguimento ao cuidado, à saúde mental durante todo o ano. A superintendente de saúde lembra ainda que a pessoa com sofrimento psíquico pode contar com o apoio da rede de saúde de Fernando de Noronha. Pode contar com a rede de saúde, pode contar com o hospital, o PSF. Se o profissional que lhe atender no momento não for um psicólogo ou um profissional que tenha capacidade técnica de conduzir a sua situação, mas ele vai lhe acolher, o acolhimento todo profissional ele é capacidade para fazer, certo? Ele vai acolher a pessoa que está em sofrimento e vai dar os encaminhamentos, ou a consulta com o psiquiatra, ou a consulta com o psicólogo, mas o caso ele vai ser encaminhado e a urgência que a gente chama é realmente esse acolhimento, é o paciente entender que ele pode entrar no serviço de saúde, que ali ele vai ser escutado e que a demanda dele vai ser atendida de alguma forma.